Essa é a história do pequeno menino e do lobo O menino que cuidava de ovelhas, cuidava de ovelhas, cuidava de ovelhas Sentou na colina como um lilobopip e tentou não dormir Pra passar o tempo e se divertir, se divertir, se divertir Ele gritou, lobo, a todos Minha ovelha escapou, socorro, lobo, tem um lobo atrás da minha ovelha, socorro Era só uma brincadeira e ele riu, ele riu, ele riu É tão engraçado, o pessoal apareceu E riu quando eles gritaram Nós não vimos o lobo Mas o pessoal da vila A ovelha está bem, era só uma brincadeira Era só uma brincadeira pra passar o tempo Não é grande coisa, não é um crime Vocês estavam assustados Um dia se passou e ele teve um plano Teve um plano, teve um plano Acho que eu vou fazer de novo Só porque eu quero Só porque parecia legal, parecia legal, parecia legal Ele gritou Lobo! Para todos Minha ovelha escapou Socorro, socorro, lobo, minha ovelha, socorro Mas era só uma brincadeira E ele riu, ele riu, ele riu E mais uma vez o pessoal apareceu Mas quando não viram o lobo, começaram a gritar Nós não vemos lobo em lugar nenhum É só uma brincadeira pra passar o tempo Não é grande coisa, não é crime Mas o menino riu e achou engraçado Mais uma vez, todos vieram Mas um dia em quando cuidava do rebanho Cuidava do rebanho, cuidava do rebanho O menino viu um lobo e entrou em choque É melhor eu pedir ajuda Ele pensou Socorro, socorro, lobo, minha ovelha, socorro Socorro, socorro, ele é bem malvado Bem malvado, bem malvado É verdade, eu juro, não estou mentindo Por favor, me ajudem, estou chorando Socorro, socorro, tem um lobo Verdade, socorro O vilarejo ouviu seu choro Ouviu seu choro Ouviu seu choro Mas acharam que era mentira E comeram bolo com chá Então um dia ele foi pra cidade Foi pra cidade Foi pra cidade As pessoas foram ao redor E ele disse Desculpe-me se eu menti Desculpe se eu menti Eu sei que eu aprendi Yeeey!